Olá, Anzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Adivinha quem eu sou pra esse Halloween? Mais uma dica, quem será que eu sou? Breno Morerus, eu sou Melier de Tretas, Gringas de Tutor Bell. O Halloween aconteceu, esse ano foi uma enxurrada de fantasias e eu separei aqui apenas, sem looks ou mais, pra gente analisar aqui no canal. Eu sei que foi um vídeo muito pedido, fui marcado em muitas fantasias. Baixei a foto de todas que eu gostei e que eu não gostei também. Comentei na foto de certas famosas, porque me marcaram. Eu nem emiti opinião e eu recebi uma chuva de comentários. Uns muito bons, outros muito ruins. Mas o que se esperar, né, de quem é fã de uma menina como ela? Vamos lá, pra começar esse vídeo, porque tem muita coisa pra falar aqui nesse canal hoje. Porque o Halloween de 2023 serviu horrores. Muito prazer, eu sou Breno Moreru, pai da gata maluca, que está aqui invadindo o meu vídeo. Ô fia, você ficou no chão esse inteiro, começou a gravar, você vai subir aqui? Se eu sou Meliê de tretas, gringa de tutupau, que sou arroba Breno Moreru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Pra que a gente possa fortalecer a nossa Ohana. Eu não podia deixar passar. Ah não, Malu, eu não acredito que você vai ficar aí. Quando eu falo que tem muita fantasia, eu não estou de brincadeira. Eu quero começar pela Adele, Adelita. Ela estava de mortícia, fazendo show, e eu achei maravilhosa. Assim, Adele Morena, gostamos? Não sei, mas ela de mortícia, eu amei. Eu gosto de quem se dedica pro Halloween. Não gosto quando o povo faz assim, ai, vou me fantasiar, mas vou me fantasiar de bonita. Mas a Adele eu passo pano, porque ficou muito boa a Adele, né? E assim, ela realmente se fantasiou, porque tá diferente do que ela é normalmente. A Anitta. Primeiro eu vou falar da fantasia ruim, tá? A fantasia ruim dela foi essa de vampira. Eu achei bem baixo o orçamento, falou assim, nossa, Anitta, tava com preguiça, né, fia? Meteu um sanguinho aqui, outro sanguinho aqui, e aí? Pegou aquelas colas de glitter pra passar na lingerie, eu achei fraca. Pois bem, depois teve o Halloween da Anitta. E aí ela mostrou a que ela veio. Se dedicou, entendeu? Colocou uma fantasia boa, pegou sais, que é essa faca que a Electra usa. Nós aqui no canal somos muito fãs de Electra, então vamos saber. A Marina Senna... Meu Deus, né? As duas exalando muita energia de gostosa. A da Marina Senna combinou muito com ela, e ela ensaiou as poses, né, gente? Ela é de Kitana, e a Anitta de Milena, do Mortal Kombat, um jogo de luta. A Anitta lambendo a sai, meu Deus. O rabão da Anitta, meu Deus. O rabão da Marina Senna, meu Deus. Eu amei, gente. Aqui, nota 10 pra mim. Sabe a bilhares? Então, eu não entendo. A menina fica fantasiada o ano inteiro, e quando é Halloween, ela se veste normal? Nota de falecinha. A Bruna da Ludmilla serviu. Serviu. Eu amei a fantasia de Cruella. Nossa, gente. Ela se dedicou. É aquela, né? Fantasia de bonita? Sim. Mas, como a caracterização tá muito boa, com direito a dálmata de verdade e de pelúcia, nota 10. O Camilho, gente. 10 de 10. Não sei como ele tava enxergando, se é que era possível enxergar, mas fez uma foto muito boa. Ele tá daquela menina de Monstro S.A. que eu não lembro o nome. Perfeito. Nossa, e assim, ficou muito o corpão de mulher, tá? Botou um peitão aqui. Nossa, tá maravilhoso. A Chloe foi de mulher gato. Daquele, acho que é do Tim Burton. Numa versão mais Chloe, de gostosa. A Chloe se dedicou pra esse Halloween, viu? Ela foi de Senhora Incrível. A cintura com o rabão tá igual da Senhora Incrível. É Senhora Incrível, não é? Ela fez a maquiagem da máscara. Não é que ela foi lá e apenas colocou uma máscara por cima. Não, o acabamento da roupa bem de vinil. O cabelo. Nossa, eu tô amando fazer isso aqui. Gente, é uma das minhas fantasias preferidas, tá? Eu gosto de quem não vai no óbvio. Eu não sei se você percebeu, mas a cabeça dela aconteceu, assim, um erro de Photoshop, tá? A cabeça dela tá gigantesca. Eu não sei se é a sombra, mas tem cabelo a mais aqui. Nossa, isso tá estranho. Mas, Chloe, você arrasou, viu? Nossa, você foi como uma mãe pra mim com essa fantasia. A Débora é seco, gente. Acho que foi Halloween da Sephora. Aconteceu tanta festa de Halloween que, assim, eu só vou fazer um mega apanhado, tá? De todas e as que eu mais gostei. Essa aqui foi uma delas. Eu amo máscara. Eu amo a Camelon Dias. E a fantasia dela tá maravilhosa. Com direito ao cachorro do máscara, o Milo. A Demi Lovato... É fantasia de bonita? Sim. Mas ela entregou. Eu não sei se eu já tinha feito essa relação, mas, assim, a Demi Lovato é a cara da Branca de Neve. Eu achei maravilhosa. Se foi a ideia dela, ou se alguém falou assim, Demi, vai lá e faz a fantasia da Branca de Neve. Ambas as situações, parabéns pra pessoa que teve a ideia. Sem contar que eu acho um pouco canseira, sabe? Essa vibe da Demi bem roqueirinha. Ah, eu gosto dela, sim. Bem sana entre estrelas. Sim, eu sou apegado ao passado e eu amei a bolsinha de maçã. Uma das minhas fantasias preferidas. A Disney podia escalar ela, né? Pra fazer a Branca de Neve. Não é aquela menina pique-me chata que só reclama das coisas. Não é aquela menina pique-me chata que só reclama das coisas. A GKayla. De John Calderone. Nota de falecimento. Ela é de Miley. Meu Deus, viciada em não servir, né? Ela é de Dersi. E ela foi também No Halloween da Raid Com a roupa da Katy Perry Estou esperando Ela servir Halley De Halley and Chloe E de A Pequena Sereia As escolhas Ela se fantasiou de Whitney e de Janet Jackson Com o Tupac Sendo o boy dela A da Whitney A capa Eu achei muito estranho Porque assim Ok, ficou boa a caracterização Não tinha como errar muito Mas perceba que o Photoshop Tá gritando Tipo, de um lado ela tá com o corpo inclinado Do outro reto O peito dela vindo aqui Tipo Hã? Isso tá bem estranho Aí depois ela fez Outras Só que gente Esse ex-marido da Whitney Foi um inferno na vida dela E aí você pega o seu namorado E acha que é uma boa ideia Fazer assim Fotos parecidas Só pensa, tá? Pensa Ver se realmente valeu a pena A rainha do Halloween Na gringa Se chama Raid Klum Essa fantasia dela De pavão No início Eu não tava entendendo Onde ela ia chegar Porque ela postou essa foto Só com a prótese Aí eu falei assim Será que ela vai ser Eteia? Né? Que é a mulher do Eteia Depois Ela me aparece De pavão E ela não foi somente Assim Pavoa Não Ela meteu Uma Carada de gente Pra representar As penas do pavão Eu amo que a Raid Não tem medo De ficar Estranha Pra se fantasiar No Halloween E é por isso Que eu amo a Raid Klum A nossa paixão Vem de muito tempo Desde o Project Runway Primeira temporada Sim Eu assisti Todas as temporadas Exceto Quando acabou A franquia E depois Foi pra Amazon E depois Foi pra outro canal Aí perdeu Um pouco O brilho Sabe? Como esse vídeo Não é Minha opinião Sobre Project Runway Tem uma roupa Que ela usa Lá na festa Mesmo Detalhe Que tinha até O ovo Do pavão E as pessoas Maquiadas Tipo Do corpo inteiro Nossa Ela foi a maioral Sério Aí depois Tem outra roupa Também Que é um monte De pena De pavão E as fotos É cada uma Melhor que a outra Eu não sei O que aconteceu Se a Raid É muito grande Ou se a proporção Da foto Ficou Foi proposital Pra deixar desse jeito Mas assim Vamos reparar Nessa foto aqui Que tá todo mundo Com as penas Armadas Olha o tamanho Da Raid Acho que ela tá Mais à frente Aí tem uma pessoa Segurando ela Representando As patas Do pavão Isso aqui é cinema? As mulheres do lado Eu não sei se é porque Elas estão muito Contorcidas Mas elas estão Muito pequetuxas E aí tem como se fosse Um leque Representando a pena Saindo do meio Das pernas Das pernas De cada uma Aí depois Tem as pessoas Ao lado Vamos contar Quantas pessoas Tem aqui Uma, duas, três Segurando ela Aqui embaixo Aí eu acho Que atrás Tem mais pessoas Pra erguer As meninas Que tão com a pena Na lateral E aí tem Ah, é isso mesmo E aí tem mais Duas pessoas Cinco Sete Oito Ela pode ser um bloco No carnaval Te juro Isso tá maravilhoso Não A cabeça é da Raid Gente Eu não sei como ela funciona Mas ela funciona muito bem De levar O ovo Ah Se a gente for olhar Nos patrocinadores Tem o circo de Soleil Lá É isso mesmo Não tinha pessoa segurando Atrás Nossa Raid Você é a maior al Eu tenho certeza Que isso saiu da cabeça dela Gente Essa mulher é doida Ah, esses pais Foi de Betty Boop Gostei da ideia Da fantasia Mas assim Ai, faltou Sei lá Umas próteses Né Pra ficar bem caricata Igual a Betty Boop Mas eu gosto Tá Não é minha preferida Não Kaia Gerber Gente Ela tá com Austin Butler Nossa Assim Eu não entendo a Kaia Sabe Eu acho ela sem sal Aí eu assisti um filme Com ela Bottom E eu gostei Nossa, eu gostei muito Dela atuando Ela parece sem sal Mas ela tem um sal E ela tá parecendo Muito a Camila Queiroz Né Só que com menos sal Não sei se eu gosto dela Ou não Deveria fazer um vídeo Investigando Não sei Agora a gente vai despencar Lá num penhasco Que não tem Presença nenhuma De sal A sem sal E ela tirando foto Vamos ter um pouco Gente, eu não aguento Eu não aguento Aí eu quero Os fãs da sem sal Comentando assim Nossa, não sabe nem Falar inglês E o is a joke Ela rodando O cabelo soltando Espalhando A ausência De sal Nossa Sabe quando o imã Ele afasta O polo É como se fosse Ela e o sal Não passa, sabe Não reage Não mistura Nossa senhora Não E ainda colocou Um padding Né Nessa calcinha Pra fazer a Mulher Maravilha Ó Eu já acho que A Mulher Maravilha Perdeu muita graça Né O personagem A Gal Gadot Foi muito Gal Gadot Foi muito boa No primeiro E aí no segundo A foto Meu Deus Se você olhar bem fundo Você vê Ela com Cólica De dor de barriga E aí usa Um truque De ilusão De ótica Pra perna dela Ficar bem pernuda Né Ai que preguiça Nossa É sempre a mesma coisa Vai me inovar? Ah não né Senão você já tinha melhorado De carreira Ahn Você percebeu Que eu tô no cá Né E eu pulei o H Quem tem nome Com H É que é um momento Especial do vídeo Então eu vou deixar Assim mais pra frente Pra falar aqui com você Eu quero falar agora De uma pessoa Que tem muito sal Vai ser só O bloco das K Agora Eu vi esse vídeo Da Kika Que Ela tá fantasiada De Salma Hayek From Dusk to Dawn Que é o nome do filme Que eu não sei em português Deixa eu ver aqui Um drink no inferno Gente eu não vi esse filme Gente eu não vi esse filme Mas assim Eu fiquei me perguntando Será que eu sou homosex Porque aí eu vi esse vídeo daqui Que fiquei assim Nossa Meu Deus Kika Até a Malu Veio ver E a Malu Não é sapatão A Kika Tá bem viciada Em servir Né gente Vamos combinar aqui Todo dia É uma campanha É uma campanha Da Skins Diferente A última Ela fez com a Swarovski E tá maravilhosa A campanha Tá parecendo a Britney Kim Acho que estou Psecado Não E a Kika Foi a maior Nesse Halloween Né E o Giles Ela se fantasiou De Bret Junto com a Chloe E a Zelen Ganzaroli As amigas dela Eu não sei quem Eu amo mais A Chloe Ou a Kim Até porque Gente Elas ficaram gêmeas Nessa fantasia Né Se não fosse O cabelo preto E o cabelo louro Eu não ia saber Quem é quem A fantasia está Perfeita E detalhe Viu Tem um rascunho Aqui Só que elas Inverteram o cabelo A Kika Tá com a roupa Da Loura E a Chloe Tá com a roupa Da Morena Se você me conhece Sabe que essa aqui É uma das minhas Fantasias preferidas Né De todas Que a Kika E a Chloe Já fizeram Porque Eu amo Bratz Segundo A produção Tá perfeita Terceiro A maquiagem Tá belíssima E elas fizeram Meio que um olho De boneca E o bocão Da Bratz Eu nem consigo Ver as outras duas Porque As viraram Meio acessório Né A roupa Tá maravilhosa Eu amo Uma produção Bem produzida Isso aqui É a licença De se fantasiar Pro Halloween De gostosa Tem que fazer muito Bem feito Tá Igual aqui Que a Chloe Que fizeram Ai gente Olha a foto Da Kika solo A bolsa Ai Kika Você vai lançar Uma boneca Com a Bratz E eu vou ter Que comprar Com o que Não sei Tá Mas ai Manda um super Like Um sum Valeu demais Ai no Nos comentários Detalhe Eu não sei Que que elas Passaram na boca Que a Kika Tava desmontando O batom E parece Uma película E assim A boca delas Ficou muito De Bratz Tipo A parte De cima Principalmente Eu acho Que foi Uma prótese Não tô sabendo Entender Foi né Porque ai Depois que a Kika Tirou a película Que eu morri De gastura Nem esticar Na pele Da Kika Tanto O Botox Fez ela Mexer a cara A Chloe Também fez Zoeirinha Gente Eu quero saber Como funciona Esse batom Se alguém sabe Me explica Porque ela tava Soprando o batom Por dentro Dos beiços E a maquiagem Belíssima né Nossa Eu tô muito Viciado nessa maquiagem Na montação toda Sabe A boininha Ai gente Eu amei esse look Ai Kika Lança essa boneca Por favor E a Kika Não suficiente Ela vai E se veste De patricinha De Beverly Hills Com a Norte A Norte Também tá viciada Em servir Nesse Halloween A gente vai falar Das fantasias dela Mas eu não sei Quem tá melhor A Kika Ou a Norte As fotos O tanto que a Kika Tá bonita Como é bom Ser fã de gente Talentosa né A Kika sabe Entregar talento E assim Carisma né Ai gente Eu amo a Kika Amo a caninha A Courtney Cachorra né Ai Impossível Odiar a Courtney Eu amo O cristal Sem glúten Ela se fantasiou Da irmã Kion You copy me So now I'm gonna copy You Yeah A Kika foi nesse look Pro Matt Gala Caso você não saiba A Kika tava sendo Criticadíssima Nessa época Por quê? Ela ganhou peso Porque Ela tava grávida E os tabloides Meteram o pau Na Kika Eu achei Jogo baixo Da Courtney Tá De pegar uma época Tão Que a Kika tava sofrendo Tanto bullying Pra fazer uma fantasia Porém Ou foi o Chueves Que pediu a fantasia De Kim O cristal Sem glúten Mostrou que Ela sabe Ser Kim E também Servir beleza No Halloween Porque ela se fantasiou De Beetlejuice Com o Caveirão Gente O Caveirão Ficou a cara Do Beetlejuice Eu tô muito passado Meu Deus Caveirão Como vocês Comprometeu Ele meteu até um Brinquinho Que eu não sei Por quê Mas a maquiagem Está perfeita Nossa Eu acho o Beetlejuice Nojento Com esse trem verde Em volta Ela é de Lídia Nossa Eu amo o Beetlejuice Como você adivinhou Essa maquiagem Essa montação Inteira Tá muito perfeita Eles andando De motoca Gente Eles Casando Ai Eu amei demais O santo Se vestiu De Neymar Zumbi Eu devo emitir Uma opinião Não sei Não sei Kika O Neymar Não vai te cumprir Se acontecer É Uma bolada E dois joelhos No chão Kika Esse homem Não dá conta De muita coisa Você não tá entendendo Aqui Temos Uma fantasia Que Eu não conheci Essas personagens Eu acho que é Alguma coisa De Batman Sugar Spice Que é com a Drew Barrymore E essa menina Que eu não conheço Eu gostei da montação Mas eu odeio Essas fantasias Que assim Não são muito conhecidas Não são muito conhecidas Porque eu não conheço A Kylie Eu tive que olhar Muitas vezes Pra saber Quem era Alguma coisa Aconteceu aqui Porque ela tá Com um rosto Diferente Como ela tá Lançando marca nova Nela Também tem que trocar De rosto Normal pra ela A montação Tá muito boa A Sensal Simplesmente Aproveitou Pra fazer A fantasia De Marilyn Eita como não entrega Ai gente Eu achei muito Sem gracinha Ai A Kylie Eu gosto que ela Faça fantasia De gostosa Mas não sei Eu achei muito Sem graça Tudo bem que Ai fantasia De irmãs Tipo tá a montação Etc e tal Mas tá muito Glam Sabe Eu queria Uma coisa Mais Bem humorada A Sensal Realmente aproveitou A coisa Pra Marilyn Quase Tá Eu acho Que foi A mesma Peruca E só Colocou Mais Baby Liz Achei Tão sem gracinha Não sei De que filme É isso É Batman Mesmo Falar nisso Gente Eu estou Com Uma série De vídeos Pra estrear E esses Eu vou cumprir Mesmo Eu sei que Eu perguntei Lá na comunidade Do canal Assim Ai Me manda vídeos Pra eu reagir E ai Todo mundo Falou assim Ai Breno E os vídeos Que você prometeu Gente Eu prometo Muitos vídeos Então eu preciso Que você me lembre Quais vídeos Eu prometi Eu sei que Um macho Para Chloe E eu só lembro Desse Então por favor A série de vídeos Que eu quero fazer Filmes dos 30 anos Porque eu Comemorei 30 anos E ai eu quero analisar Os seguintes filmes De repente 30 mil Pra iniciar essa série Diário da princesa Mateus Diabo Estreado Brancê De luxo Malvada Goste de jogo Eu sei como você Eu quero falar De todos Da Audrey Hepburn Porque assim Todos esses filmes Foram figuras maternas Para minha criança Viada E eles são muito Importantes para mim Eu queria dividir Todos os meus Pensamentos com você É o momento Mais íntimo Nosso Ai Breno Analisa esse filme Também Pode comentar Mas assim Eu tenho que ter assistido Quando eu era mais jovem Senão não faz sentido Eu encontrar o Breno Do passado E o Breno De hoje E trazer essas opiniões Aqui pra você Tem que ter uma correlação Com o mundo real Dito isso Eu vou assistir esse Batman Eu lembro que o Batman Do Tim Burton Me traumatizou Porque eu tinha muito nojo Do pinguim E aí eu tava comendo Aquela salsicha viena E aí eu vi O pinguim babando E aí me deu um revertério Nunca mais come Salsicha viena É assim que funciona Minha vida O Leonass Não tem uma opinião Formada Mas eu não sei Se ela é boa Ele foi de OB Sei Eu devia ter uma opinião Formada Mas eu achei Um pouco assim Precisava A Luisa Sonza Ela foi de Pearl Eu sou apaixonada Com a Pearl Uma porra Meter a Pearl Loura Fia A caracterização Tá ok Mirou na Pearl E acertou naquela Menina do Da Fazenda Louca Lá do filme Polonês É polonês Esse filme? Sei lá Só sei que é um filme Estranho Tal qual A Fantasia da Luisa O Toquinho Tava de Moço dos Jogos Mortais Um primor A Maísa De Shark Boy E o João Guilherme De Lava Girl A Maísa De Lava Girl E o João Guilherme De Shark Boy A Meia da Maísa A Mariah Carey De Jessica Rabbit A Mariah sabe que ela é gostosa, né? A Megan, gente Eu achei que era fantasia Mas é o single novo dela Ela é de cobra Porque ela tá nessa Era reputation dela Tô trazendo uma referência De Taylor Swift Bate palma pra mim Bate palma pra mim Isso Fale com a voz Aveludada Obrigado, Breno Não era fantasia De Halloween Mas eu amei Porque ela falou que Assim como as cobras Trocam de pele Deixa a pele cair, né? Shatter skin Eu tenho que Shedar o meu O meu passado Amei Porém A Megan Ela sabe me agradar Tá? Ela foi de flor De Alice No País das Maravilhas A cabeça Dessa mulher Nossa, gente A maquiagem No colo Pra deixar Rosado A montação Ela foi bonita E estranha Ao mesmo tempo Ela sabe Como me conquistar Halloween Tem que ser Chique e estranho Bonito e estranho Estranho Anyway É Halloween Não é carnaval Não é uma festa Fantasia É Halloween Tem que ter uma coisa Esquisita A roupa Nossa, tá tudo maravilhoso A cabeça Eu amei Nossa Como serve? E ela foi De Greta Dos gremlins Eita, como serve? Entende que Quando a mulher É bonita E tem sal Ela pode estar vestida De gremlin Que ela ainda assim Vai ser sexy Prazer Megan Freestyle Vossa cavalona Tem até a referência Aqui da Greta Pra você comparar Gente, tá perfeito Tá O look O boá Tudo O cabelo A orelha A Megan Fox Você sabe que tá tendo Assim, todo um rolê Lá em Hollywood Por causa de todas As greves que tiveram E aí falaram assim Gente Nossa fantasia de filme Etc e tal E a Megan Fox É atriz E ela até Marcou o sindicato Lá na foto Que ela postou Com o Machine Gun Kelly De Kill Bill E ela de Não lembro o nome Da personagem De Kill Bill Gostei Mas Ai Eu acho a Megan Tão Olha como eu sou afrontosa Ai eu sou tão louquinha Ai olha O Machine Gun Rato Ele deu uma decaída Na Megan Eles também fantasiaram De Death Note Eu Não assisti Mas a fantasia Tá boa Eu só não entendi Por que o Machine Gun Rato Tá sem fantasia Essa fantasia aqui Gente Foi uma das minhas preferidas Youtuber Breno Moreiru Se fantasiou De vampiro De última hora E eu Amei esse lacre Perceba a composição Dessa foto O tanto que ele serviu É uma coisa mais vampiro É uma coisa mais vampiro Renaissance Tropical Que o Brasil é muito quente Então eu coloquei Ele colocou Um shortinho Uma camisa mais leve Nossa Eu amei a montação Amei a composição das fotos E a maquiagem Ele me falou Que foi ele Que fez essa maquiagem A edição das fotos O cabelo Parece Aquele personagem Do Don't Starve Nossa A mente dele É de bilhões A boca Gente O sangue falso As fotos na mesa De sinuca Ele arrasa muito Depois que o Breno Mudou pra São Paulo Eu percebi que ele Assim Tá bem mais confiante A vida dele Tá andando pra frente Porque quando ele Tava em BH Eu não senti Que Sabe As coisas Tavam acontecendo Mudou pra São Paulo PUM Convites para eventos Press kits Muito grato Pelas públicas Que estão vindo Ai 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 Vamos falar da Norte Agora porque A Kinga serve Né Gente A nova geração De Nepo Babies Está segura Porque temos Norte do Oeste Nepo 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 Que ela é filha Do Kanye Vamos pegar o Kanye De 2010 Não do Kanye De 2020 Pra frente E ela se fantasiou De Tiana Eu amei A fantasia dela Ela se fantasiou De Tiana Com a Penélope Que é a amiga Da Tiana Eu não lembro direito Do filme Eu só sei que eu amei A montação das duas Como entrega um carisma Ela recriou a foto Do sapo Querendo beijar a Tiana E ela Com nojinho do sapo Mas ela fez De um jeito Bem norte do oeste Sabe Ela também se fantasiou Do pai O Kanye Tá tão caricato Que ele virou Até fantasia Detalhe que ela usou As coisas originais Porque ela é filha Do dono Você entende O poder dela O tanto que ela Debocha do próprio pai E da própria mãe Ela deu uma entrevista Inclusive Eu coloquei na live Ali Mas só quem é membro Pode assistir Eu comentando A Paris Hilton Resolveu homenagear Cantoras E ela foi De Britney Spears Em Toxic Com o neném dela E o marido De piloto Eu amei Depois Ela fez uma fantasia Inspirada na Katy Perry Gente Eu acho que a Paris Hilton Podia passar um tempo Morena Sério Ficou muito bom E o neném Gente dela É muito fofinho Amém Rosalia Foi de Bjork Bjork Não sei como a Rosalia Falaria Pronunciaria Bjork Bjork Sim É que Ela ama muitíssimo Bior que te quero Gente eu achei Nossa Eu achei perfeito Não A franjinha Rosalia Mete uma franjinha Você ia ficar perfeita Só faltou Os brilhinhos Na meia calça Vamos falar Da maior fashionista Do Brasil Que sa do mundo Eu amo ser fã De gente talentosa Meu Deus Como a Sabrina Sato serve Ela estava no Halloween Da Raid Kuhm Percebe o encontro De Titãs Ela estava fantasiada De Deixa eu pegar o nome Da fantasia Para eu não errar Mas é uma fantasia Que tem conceito É estranha E ainda assim Serviu beleza É para poucas A fantasia Sonâmbula E seu namorado Imaginário Detalhe Viu Nós temos A mesma capa De celular É um sinal Para a gente Ser amigo Da Sabrina Sato Simplesmente Amo Essa vibe Provençal Renascentista Olha o sapato Tá Me falta Vocabulário Para compreender Toda a grandiosidade Da fantasia Da Sabrina A lente O conceito De sonâmbula Com o olho virado Nossa Tá impecável Se eu imprimisse Num quadro Desse tamanho Ia ficar bonito Na minha sala Né Isso aqui Eu tô usando Pra barrar a luz azul Pra não vazar No meu rosto Nossa Essa fantasia Tá perfeita O sapato A composição De meia Sabrina Eu sou viciado Em você É isso É isso A Viih Tube Eu amei a fantasia Dela Tá Ela foi de Menina do Nemo A filha de Dori E o Eliezer De Nemo Eu gosto De fantasia Assim Esquisita E com humor Agora Vamos tirar Ah não Ainda vou fazer Com humor Tá Vamos falar Da fantasia De Hayley Bieber Porque assim Eu nem precisei Emitir opinião Pra gerar Uma comoção Né A Hayley Ela apareceu Fantasiada De várias coisas Eu quero começar Com a fantasia De Mean Girls Tá Não sei se você Lembra Mas se não Lembrar Tudo bem Tem vídeo Aqui no canal Explicando Essa treta Que foi Um shade Que ela E a Kylie Supostamente Jogaram Pra Selena Gomes E aí Essa história Escalonou A ponto De Kylie E Hayley Ficarem Queimadas Na mídia Serem chamadas De Mean Girls E o número De seguidores Despencar Enquanto que Os da Selena A Hayley Foi lá E usou isso De tema Pra fantasia Dela Fia Supera Sabe por que? Eu acho Muito engraçado Ela querer Se mostrar Assim Sou tão Debochadinha Mas Quando tava No olho Do furacão Gerou A icônica Imagem Do Me defende Selena Então assim Ela é Grandona Pra debochar Da fantasia Mas quando Tá lá Ó Ai Selena Me ajuda Por favor Não dou conta Meu Deus Você é uma piada Pronta Né Nossa Como que pode E é sempre assim Né Você não tá falando Da Selena Tem que falar Do Justin Nossa Ela é obcecada Nossa Obcecada Meu Deus Vai se benzer Para de querer Peitar a Selena Você não tem Culhão suficiente Pra isso Para de querer Viver a sombra Da Selena Eu sei que você Não tem talento Suficiente Pra Viver por si só Né Tipo assim Sustentar Uma personalidade Que seja Profunda E complexa Quanto A Selena Não só a Selena Muitas outras Muitas outras pessoas Fia Te manca Né Nossa 2023 Supera Detalhe Ela fez Inclusive A piadinha Né Que faz Lá no filme Eu só acho Engraçado Que Nossa Ela pensa Nos mínimos Detalhes Né A foto Que ela usou É justamente A foto Desse evento Que Foi o evento Que ela tirou Foto Com a Selena Conhecendo A obsessão Meu Deus Fia Para de passar Vergonha Eu até Comentei Lá assim Uai Cadê a Fantasia E rendeu Menina E assim Foi uma Pergunta Honesta Eu não sei O que Que o povo Insiste Tanto Em render Esse assunto Nessa foto Aqui Que ela Se fantasiou Ai esqueci O nome Da menina Lá Do todo mundo Em pano Electra Tem que dar Palmas Para a produção Mas de novo Não foi ela Encarregada Da produção Dessa foto Eu só comentei Eu tenho Uma opinião Ai tem gente Que falou assim Ai guarda Para você Enfia ela No Ai que não sei Que Não sei Que lá Vocês se esforçam Para ser Burra e básica Porque tipo assim Não tem como Sabe Olha É um cérebro O tamanho do cérebro Normal De uma pessoa Assim Normal Olha o tamanho Olha o Malu Nossa Eu estou dando um fecho Aqui Olha o tamanho Do cérebro Ela está achando Que é para ela Olha o tamanho Do cérebro Das fãs Se não é menor Se dá para ver A olho nu Tem alguma coisa errada Meu Deus Gente Meu Deus Compartilhei a opinião Se não tem uma opinião Para compartilhar E detalhe Não disse Que tipo de opinião Era essa Se era boa Ou ruim Eu nem preciso falar nada E gerei um Alvoroço Ai que você É não sei o que Quem é você Fia Um monte de gente Se dando ao trabalho De comentar Sobre uma coisa Que eu nem Emiti opinião Eu apenas disse Eu tenho uma opinião E eu amo O caos Tá É tão fácil Mexer com as pastel de vento Nossa senhora Os baldinhos Vão à loucura Eles são tão acostumados Com a Hayley Que acham que Tudo que vai falar É coisa ruim E deixa eu te falar Gente Que fantasia ruim A produção está ótima Mas paciência Fia Não sei se eu jogo Mais gasolina Para crescer O incêndio Ela Tenta se esforçar Sabe Para ser engraçada Ai eu vou ser Muito engraçada Ai Ai vou ficar Muito gostosa No Halloween Ai vou ficar Muito gostosa Para vender Meus produtos De boca Ai se eu lançar O produto aqui Ó Na parte que passa O cinto ali Na calça Ai se eu ficar De calcinha Sutinha Para o Halloween Ai vou ser Gostosa o suficiente Sabe o que eu acho Eu acho muito engraçado Que assim Muita gente comentando Ai será que é o Justin Debaixo Da máscara Para com isso É muito fácil Tirar esse povo do sério Ela tem que se sustentar De alguma forma Seja com o Justin Seja com a Selena Ai Ela e o Justin Se fantasiaram De Pedrita E Bambam A parte que eu mais gostei Foi o pé do Justin Tá A fantasia dela Eu achei bem Qualquer coisa Mas o pé do Justin Eu confesso que eu gostei E por fim Eu queria dizer que No dia 31 Virou o dia 1º de novembro Nasce uma diva E vai ter um vídeo Sobre ela Aqui Em dezembro 1º de dezembro Pode anotar no seu caderno Não é promessa Já tá feito O que achaste Das fantasias Deste ano Teve gente que serviu Teve gente que não serviu Eu quero saber o que você acha Aqui nos comentários Muito obrigado Pela sua companhia Meu cristal Quero notas Para as minhas fantasias Muito obrigado Aos cristais membros também E te espero no próximo vídeo Um beijo neném Tchau 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 Tchau